O papo do TXMB1935, hein galera? Olha como é que a carreira agora ficou bacana Tirei mais um bocado de madeira Mas a minha surpresa hoje de manhã Roubaram o chicotinho da minha carreta E aí que eu tava rodando lá pro meu vizinho também Desmiserável, né galera? Eu vou falar com o que que dá um chicote disso Aí agora Vou ali comprar uns fios ali Comprar uns fios E arrumar a bolsa do suspensor também Mas esses tem, né galera? Infelizmente a gente tá vulnerável a crescer, né? Graças a Deus foi só os fios Como foi a carreta toda, né? Como foi a carreta toda A gente fica meio chateado, né galera? Porque é foda, né? Mas tá bom A turma pede aí que a gente faça um vídeo mais longo Com razão, né? Ah, aqui também roubaram também Acho que se cortou pra Achei que era fio de Da elétrica, né? O problema todo é sair sem Sem Sinalização Olha como é que você explica pros policiais que roubaram O chicote da carreta, né? Depois que a gente mutar Talvez a gente escuta É bom, né, né? Filma aqui na frente do bichinho aqui Carreta vazia pra sair aqui na terceirinha Terceirinha Quarta Quinta Sexta Sexta Tô usando só a reduzida, galera Não tem necessidade de ficar cruzando a marcha, né? Ó, mano, ali, né? Arrubar Eu ia, ó Ficou descendo Vi a carreta Que eu cio tudo baixo Infelizmente a carreta Tá ficando na avenida Ó, já Até um dia Já que eu tô Pensando Onde é que eu vou deixar Essa carreta Olha a carreta Arrubadinha aí na frente, ó Lameirão qualificadinho A carreta A carreta tá aí Agora ficou bacana a altura dela, viu? Eu já dei uma viagem com ela Eu nem filmei Que é dia lá que eu filmei O baiano tomando banho A caçabeira não tomando banho Pra primeira viagem da carreira E tava de noite Aí meu celular já é uma beleza Já pra filmar Eu nem filmei, não Aí, ó Saiu na segunda, ó Terceira Quarta Aí joga no meio, ó Tinta Aí o coleguinha tá atrapalhando aí Esse caminhão aí tá escapando a tinta Eu tenho que ver Se é um embuchamentozinho da Da engrenagem pra ver Aquela Que os garfim que Transferem a engrenagem pra outra Eu tenho que ver o que que é Porque Eu fui num cara que conhecia esse caminhão Um mecânico Ele falou que ele fez a caixa desse caminhão Então Ele me assegurou que Que pode ser um tempo novo, né Não pode ser um Fazer a caixa mesmo Ou seja, né Vou comprar também um cabo novo pro Tacoga, assim Que eu acho que ele tá Que eu tô Na verdade, revetou o cabo o sábado Eu fui tirar, mas já tava todo ruim Aí terminou de piorar a situação Arrumei o freio motor Esse cara tá sem o top brake Fiz algumas pesquisas Muito Os dois caras que tem Esse freio Falou que Um falou que tirou também O outro falou que ele tá rodando O outro foi que tirou E começou a dar problema E tinha que ficar do cara A esquerda precisa trocar o cabeçote Eu tenho vontade de pôr Que eu gosto de tudo original Esse carro eu já peguei ele assim Então futuramente Eu acho que eu vou pôr assim O top brake dele pra funcionar Ele tá só com o freio motorzinho aqui Normalzinho A borboleta, né O top brake eu tava vendo É bacana demais Viu? É dentro do cabeçote Parece que é como se ele freasse o pistão Entendeu? Não é só tampar na boca da descarga Ele parece que ele freia o pistão Então aí Eu na minha concepção Tem deve ser bom mesmo Tamo aqui na avenida Esperando o sinal abrindo 200 mil sinal por metro Terceirinha reduzida Esse posto eu entraram aqui com a carreta E os caras ficavam doidos Aquilo é estreitinho Não é toda vez que dá também E a palavra vai aqui na frente Graças a Deus Onde vai garoto, né galera? Ali vai ter umas curvinhas meio apertadas Eu vou encerrando por aqui Mas vou fazer sim vídeos mais longos Entendeu? Vou arrumar um suportezinho bacana Falou!